Olá pessoal do nosso canal Novo Nordeste, estou aqui na roça de Cícero, o melão que eu faço acompanhamento, já está com 40 dias, está com 1 mês e 10 dias aí já, vou mostrar para vocês aqui como está o melão de Cícero, dentro desse melão pessoal tem um mamão, mas aí o melão cobriu por enquanto, o melão está bem ramado, bem frutado, olha só, olha só pessoal aqui, como está, fruto do melão, está bem carregado esse melão, plantado na lona, aqui um pé de mamão, vou mostrar para vocês aqui, o pé de mamão está aqui bonito, mas aí no meio está meio que coberto, porque a rama do melão está alta, olha aqui, outro pé de mamão, porque é uma carreira assim, outra não, é mamão, olha só pessoal, bem carregado, muitas flores, graças a Deus aqui o melão vai ter alta produção, olha só, olha só pessoal, que Deus abençoe, né, que a gente vai ver agulhinho aqui desse melão com grande produção. Gente, eu peço a vocês que deixem seu like aí, se inscrevam no nosso canal, a gente faz esse conteúdo para vocês aqui, mostrando a escultura que é plantada aqui no nosso projeto, para vocês verem como está aqui o melão de cícero, eu venho fazendo acompanhamento desde o começo do plantio, vocês podem observar no canal da gente aí, Novo Nordeste, que tem desde o início aí, como está o melão e hoje ele está frutando aqui, está muito frutado, na verdade, muito bonito. valeu pessoal, só para vocês deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, tá bom? deixe seu joinha aí e compartilhe aí nosso link aí para ver nós crescer aí mais e mais, tá bom? Olha só pessoal, olha, coisa bonita aqui, olha, olha só gente, a beleza do sertão a gente mostra, certo? e obrigado a todos, um abraço!